Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a apresentação dos resultados do combate ao trabalho análogo ao de escravo. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel completa 20 anos e já resgatou mais de 49 mil trabalhadores. Vamos acompanhar o anúncio do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Brasília. O grupo é coordenado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e é integrado por auditores fiscais do trabalho, delegados e agentes da Polícia Federal, policiais rodoviários federais e procuradores do Ministério Público do Trabalho, por membros da Procuradoria Geral da República e defensores públicos da União. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Jonas Ratier Moreno, Procurador do Trabalho e Coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Alexander Taquetomi, delegado da Polícia Federal, chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas. Agradecemos também a presença do senhor Ronaldo Guilherme Campos, delegado da Polícia Federal, chefe da Divisão de Direitos Humanos. Nos honra também com a sua presença o senhor José Bonifácio Borges de Andrade, subprocurador geral da República, coordenador da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, e o senhor Itamar Revoredo Cunert, presidente do Sindicato dos Administradores de Santos, São Paulo. Dando prosseguimento aos trabalhos, fará uso da palavra, neste momento, o senhor Paulo Sérgio Almeida, secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom dia. Alô? Agora sim. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Queria saudar aqui a presença do ministro de Estado, Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que muito nos honra nesta mesa. Saudar ao procurador geral do trabalho, Camargo, também que nos honra com a sua presença. A nossa presidenta do Sindicato Nacional dos Auditores de Fiscal e do Trabalho, a Rosa Maria, também nos honra, o Guerreiro, nosso companheiro, que aqui representa a Advocacia Geral da União, e o nosso deputado, que aqui representa, creio eu, Chico Lopes, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional. Saudar a todos os nossos queridos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, que eu vejo em grande presença aqui, saudar os servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, procuradores do Ministério Público do Trabalho, que também vejo em grande presença. Enfim, saudar a todos e todas, membros da imprensa, que puderam estar aqui hoje prestigiando um momento que, para nós, é de grande importância, que é os 20 anos de criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Eu creio que o dia de hoje marca a valorização de uma política pública e das pessoas que conduziram essa política pública, que foi criada há exatos 20 anos, quando o Brasil reconheceu a existência do trabalho escravo em seu território. também acho, creio que, marca o acerto dessa política. Afinal de contas, ela já dura 20 anos e que contribuiu para a libertação de mais de 29 mil trabalhadores submetidos a trabalho escravo em nosso território. Mais do que isso, a ação do Grupo Móvel trouxe visibilidade, conscientização para esse problema e, certamente, contribuiu para transformar as relações sociais em uma grande parte desse nosso grande país. É importante ressaltar que a continuidade dessa política e o reforço que ela teve nos últimos anos, ela se deu graças a todos os servidores, gestores que passaram por esse ministério nesse período e lutaram para manter de pé essa política, aos ministros que passaram por esse ministério, eu saúdo na pessoa do ministro Manuel Dias, aos secretários de inspeção do trabalho que me antecederam, doutora Ruth Vilela, que foi uma grande batalhadora nessa causa, doutora Vera Olímpia, Vera Albuquerque, Luiz Felipe, enfim, todos os secretários, Vera Jatobá, todos os secretários que passaram por esse ministério e que, com empenho, lutaram para manter essa política. Os chefes de divisão de erradicação no trabalho escravo, eu faço uma homenagem a todos, na pessoa do Alexandre Lira, que é o nosso atual chefe de divisão de erradicação no trabalho escravo, enfim, todos que contribuíram direta e indiretamente. O Grupo Móvel também só teve êxito graças a uma parceria muito importante entre vários órgãos do governo. E aí eu quero valorizar e agradecer ao Ministério Público do Trabalho, agradecer ao Camargo, pela parceria institucional e também pela sua presença e o seu compromisso com essa causa, já que o Camargo esteve presente na primeira operação do Grupo Especial Fiscalização Móvel de Combate ao Trabalho Escravo contemporâneo. Agradecer aos nossos companheiros do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, sem a qual a gente não pode fazer operações que são feitas em lugares distantes, muitas vezes, em que a gente precisa ter segurança e a companhia de policiais nas nossas operações, a Polícia Rodoviária Federal, a Advocacia Geral da União, já que muitas das nossas políticas, vocês sabem, são questionadas judicialmente e a AGU tem feito um brilhante trabalho na defesa da União. Enfim, também os parceiros da sociedade civil. Eu vejo vários aqui parceiros importantes da sociedade civil, agradeço a presença, mas sem eles também não seria possível esse trabalho. Eu queria fazer uma menção especial à Comissão Pastoral da Terra, que desde o início desse trabalho foi quem esteve presente nos debates e na questão do funcionamento do Grupo Móvel. Tudo isso, eu acho que foi um trabalho que, inclusive, gerou a criação da própria Conatrai. Toda essa articulação gerada por essa política inicial do Grupo Móvel gerou, no meu modo de ver, uma articulação mais ampla que culminou com a criação da Conatrai, com as políticas, com os planos, de erradicação do trabalho escravo. Políticas e ações, entretanto, não existem sem pessoas que tornam realidade essas políticas e ações. Por isso é que hoje decidimos homenagear a participação dos servidores que, muitas vezes, sacrificam a sua vida pessoal. Não é fácil dedicar-se a tantos dias de ausência nas suas casas, ausências nas suas famílias, em lugares distantes, enfrentando uma realidade que é difícil para todos nós, de ver trabalhadores, muitas vezes, sofrendo situações de gravíssimas violações, superexploração do trabalho, violações de direitos humanos. Isso impacta e não é fácil para todos os servidores que atuam nessa tarefa. Então, é uma dedicação com afinco. Há riscos envolvidos, há riscos envolvidos, todos sabemos disso, mas, por isso, é que é fundamental valorizar esses servidores que atuaram, esses anos todos, envolvidos nessa importante política pública. É claro que as ações do grupo móvel e as ações da inspeção do trabalho incomodam. Vocês sabem disso. Porque transformar esse cenário de dominação patrimonialista, que ainda existe em algumas regiões e setores econômicos do nosso país, onde alguns empregadores se acham donos das pessoas que trabalham em suas empresas e propriedades, tratando esses trabalhadores como coisas, objetos descartáveis, é claro que essa ação contundente contra essa realidade provoca reações. Como provocou, lá atrás, a abolição da escravatura. Há mais de 200 anos houve uma grande reação. Obviamente que a ação nossa também gera reações, e essas situações encontradas pelo grupo móvel são ainda, infelizmente, resquícios desse triste momento da história no nosso país, que foi a escravatura. Por isso que vemos com preocupação os ataques, a conceituação hoje vigente do trabalho análogo ao de escravo, segundo a realidade brasileira. A realidade do nosso país tem uma caracterização de trabalho escravo que visa acabar de vez com essa chaga histórica no nosso país. E esperamos, deputado, que o Congresso Nacional não desvirtue esse conceito. Sob pena de nós acabarmos, entre aspas, com o trabalho escravo, porque mudamos o conceito do trabalho escravo e dissemos que quem é hoje trabalhador escravo não é mais para uma simples mudança do conceito legal. Então, é uma preocupação nossa e também é uma grande preocupação os ataques às políticas exitosamente implementadas para a radicação do trabalho análogo ao de escravo, como são e têm sido os ataques à lista de empregadores flagrados, a famosa lista suja. É fundamental a defesa e o retorno dessa lista para que a sociedade brasileira saiba quem são os empregadores que praticam o trabalho escravo no nosso país. Mas eu queria, já ia caminhando para o encerramento da minha fala, eu peço desculpa, está sendo muito longa, mas eu queria ressaltar o profissionalismo e a competência com que os auditores conduzem o seu trabalho. conduzem de forma isenta, conduzem de forma precisa. Nós sabemos exatamente o que são condições degradantes. Nós sabemos, não há dúvidas em relação a isso. Então, aí as imagens vão mostrar o que são essas condições degradantes. Nós sabemos o que é jornada exaustiva, não há dúvida em relação a isso. Nós sabemos o que é restrição da locomoção em razão de dívida, não temos dúvida em relação a isso. Por isso, nossos resgates são feitos com absoluta segurança e temos certeza da qualidade do nosso trabalho e o que esse trabalho representa para a coletividade dos trabalhadores e para a sociedade brasileira. Queria, então, aqui reiterar o nosso compromisso diante de todos vocês que estão aqui presentes hoje, compromisso em manter viva essa política, em manter vivo o Grupo Móvel e a ação dos grupos de combate ao trabalho escravo que foram também criados em vários estados da federação. Grupos que protegem e dão condições de... E precisamos proteger e dar condições de trabalho aos nossos auditores e demais servidores que compõem esse grupo de trabalho, aperfeiçoando os mecanismos de atuação, de forma que o sonho de um país mais justo, menos desigual, com trabalhadores laborando com liberdade e dignidade, seja cada vez mais concreto. Bom dia a todos e todas. Espero que tenham um excelente evento hoje. Mais uma vez, agradeço o empenho e a dedicação de todos vocês, servidores, do Ministério do Trabalho e Emprego e de outros órgãos que atuam no Grupo Móvel de Erradicação do Trabalho Escravo. Muito obrigado. Neste momento, para a apresentação dos números do combate ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil, convidamos o senhor Alexandre Rodrigo Lira, chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. Bom dia a todos. Vou pedir licença para cumprimentar a todos na pessoa da minha mãe, Rosilira. Alô, mãe. Papai Lira está muito feliz. Eu não vou ter o direito de ocupar o espaço de quem realmente merece estar aqui à frente. Vou passar os nossos números que estão à disposição com a nossa assessoria de comunicação e dizer que, se passados os 20 anos, a gente consegue consolidar essa atuação e ali a gente já tem a indicação de identificação de trabalhadores análogos escravos com consequente resgate na construção civil, é porque essa turma começou tudo isso há 20 anos. Com essa responsabilidade, dessa caminhada, hoje conseguimos atuar... Pode passar as telas, por favor? Conseguimos atuar na construção civil, no caso dos bolivianos, em São Paulo, no Têxtil. Ano passado, identificamos trabalhadores com consequente resgate a bordo de navios de cruzeiros. Então, temos condições hoje de enfrentar essa situação nas mais diversas atividades e nas mais diversas localidades. Fizemos parcerias ano passado com o IBAMA, com o CMBIL, com a FUNAI, com o Ministério do Exército. Caminhamos, andamos dois dias de barco para chegar em Santa Isabel do Rio Negro. Então, temos condições hoje, repito, fruto de todo esse trabalho que essa turma começou há 20 anos, os verdadeiros homenageados, a quem agradecemos de coração, realmente, todo o empenho, toda a coragem, toda a responsabilidade desse início da caminhada. Raquel Cunha estava me falando hoje. Deve ser uma loucura, não é, Alexandre, ser chefe da divisão? Loucura, Raquel, foi você ter iniciado tudo isso naquela época. Então, os números estão à disposição. Nossa assessoria de comunicação vai disponibilizar, vai divulgar. Eu não vou investir mais o tempo dos senhores na fala, só registrando isso. Hoje, a inspeção do trabalho dos seus parceiros mais fiéis, Ministério Público do Trabalho, Camargo, responsável pela emoção que recebeu aquele primeiro relatório de ação fiscal, Camargo, ano passado, no gabinete do secretário. A emoção que você recebeu, essa informação, nos fez caminhar nessa homenagem, junto com Rosa, Carlinhos Silva, que conseguimos hoje realizar esse sonho de reunir tanta gente nesse espaço para que a emoção... Aqui nós temos números frios, mas vocês vão perceber, com as falas que vêm adiante, que esse trabalho é feito com muita emoção, com muito coração. Agradecer a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, todos estão... É uma atuação do Estado com E maiúsculo. Obrigado pela presença, pelo carinho desse acolhimento, e vocês não vão perder a oportunidade de se emocionar com todos que vão ocupar um lugar de destaque nesse evento. Obrigado, bom dia. Obrigado. Senhoras e senhores, nós ouviremos neste momento a senhora Rosa Maria Campos Jorge, presidenta do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Bom dia. Quero saudar inicialmente essa mesa de autoridades e o faço na pessoa do ministro Manoel Dias, extensiva a todos. Agradeço ao deputado Chico Lopes, nosso parceiro de tantas lutas no Congresso Nacional. Quero saudar também todas as autoridades presentes e que são parceiras importantes no combate ao trabalho escravo. as entidades da sociedade civil, como a CPT e a ONG Repórter Brasil, com quem o Sinaite dividiu a realização desse folder. Quero saudar aqui os motoristas, os servidores administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego, que, ao longo desses anos, também deram uma grande parcela de contribuição. saudar a diretoria do Sinaite, que está aqui presente, e faço na pessoa do nosso vice-presidente, Carlos Silva. Saudar os delegados sindicais do Sinaite, que estão aqui todos também, vindo de todos os estados brasileiros, e o faço na pessoa do presidente do CDS, Sebastião Abreu. Saudar a diretoria da Confederação Ibero-Americana, de inspetores do Trabalho. E faço na pessoa do presidente, que veio do Uruguai, o inspetor do trabalho, Pedro Uzuma. E uma saudação muito grande, muito especial a todos os meus colegas, auditores fiscais do trabalho. Peço desculpas antecipadas, antecipadas, porque estou muito emocionada. E, certamente, vou cometer falhas. Mas é com muito orgulho, com muita emoção, que cumprimento os meus colegas, auditores fiscais do trabalho. Especialmente os que, desde 1995, integraram as equipes do Grupo Especial de Fiscalização Móvel para combater o trabalho escravo no Brasil. Não posso e não podemos todos esquecer que, antes disso, os auditores fiscais do trabalho já faziam as investigações e a punição dos criminosos. Já faziam. E traçaram um caminho, abriram um caminho para que depois viesse o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Já se vão 20 anos de muito trabalho, dedicação, renúncias, perigos e ousadia. ingredientes que, misturados, foram construindo uma fórmula pioneira, inédita, de enfrentar esse crime praticado em nosso país e em todo o mundo. Estima a Organização Internacional do Trabalho que mais de 2 milhões de pessoas estejam submetidas a alguma forma de trabalho escravo no mundo. No Brasil, desde 1995, quase 50 mil trabalhadores foram resgatados da condição degradante e humilhante. Mas milhares ainda estão sob o jugo da exploração. Os auditores fiscais do trabalho brasileiros estão dando sua valorosa, inteligente contribuição, que extrapola as fronteiras nacionais para erradicar esse mal e que apresenta muitas facetas. Trabalho escravo. Todos repudiam, repelem, não admitem, mas ele existe. Ele existe e está muito perto de todos nós. Consumimos produtos que são resultados do trabalho escravo. Moramos em apartamentos construídos com mão de obra escrava. Vestimos as roupas costuradas por escravos. Muitas vezes nos alimentamos às custas do suor dos escravos. os trabalhadores, muitas vezes invisíveis, não se reconhecem sujeitos ou cidadãos. Ganham, com a passagem do grupo móvel, uma chance de recomeçar ou mudar o curso de sua vida pelas mãos dos auditores fiscais do trabalho. São tratados com respeito, informados sobre os seus direitos, recebem um documento, muitas vezes o primeiro documento de sua vida que os identifica e os situam como um ser social. Isso não é pouco, senhoras e senhores. As histórias reunidas ao longo destes 20 anos inúmeras vezes nos levaram às lágrimas. Cenas que correram o mundo como a de Marinalva segurando um crânio nas mãos, sinônimo da violência cometida contra os que ousaram discordar. Homens e mulheres que nada esperam, nada sonham, famílias que trabalham e sofrem juntas, outras que são dramaticamente separadas. Dramas humanos com os quais nossos colegas se deparam e buscaram maneiras de interferir para apontar um caminho melhor. A forma de lidar com o problema foi moldada aos poucos, com a experiência adquirida, com o entendimento da realidade encontrada, com o deslinde dos muitos subterfúgios utilizados pelos escravocratas contemporâneos. Nossos colegas, inconformados por retirar os trabalhadores de situação indigna e reencontrá-los mais tarde em outra situação semelhante, vítimas da mesma armadilha, articularam instrumentos como o seguro desemprego especial para o trabalhador resgatado e a lista suja que torna público os nomes dos empresários que exploram e praticam a concorrência desleal. Queremos de novo e rápido a lista suja publicada no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Também partiu dos Auditores a ideia que levou quase 15 anos para ser aprovada no Congresso Nacional, tornando-se a Emenda Constitucional 81, que prevê o confisco de imóveis rurais e urbanos de quem comprovadamente praticou o trabalho escravo. A Conatrai tem tido um papel importantíssimo, fundamental, e eu gostaria de saudar a todos os membros da Conatrai e o faço na pessoa da Jaqueline Carrijo, que representa o Sinait na Conatrai. Mais recentemente, o projeto Ação Integrada, nascido no Mato Grosso, idealizado pelo colega Valdinei Arruda, que está aqui presente e hoje é secretário estadual de trabalho e assistência social de Mato Grosso, é outra iniciativa é outra iniciativa que já modificou a vida de centenas de trabalhadores. O Sinait, a OIT, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público do Trabalho e outros parceiros reúnem esforços para tornar nacional esse programa de prevenção, capacitação e promoção de cidadania. O conjunto da obra é reconhecido pela OIT como um sucesso digno de ser exportado para outros países e exaltado em várias partes do mundo. Mas, contraditoriamente, aqui, em solo nacional, o trabalho do grupo móvel que incomoda poderosos suscita reações de ódio que resultam em ameaças, ataques verbais e físicos aos auditores fiscais do trabalho, processos, calúnias e projetos que tentam retroceder e anular as conquistas alcançadas. Não podemos nos esquecer e jamais nos esqueceremos da chacina de Unaí. três auditores fiscais do trabalho e um motorista foram assassinados covardemente, foram executados a mando de fazendeiros que se acham acima da lei. E esses mandantes ainda não foram julgados. Recentemente, conseguimos mais uma pequena vitória ao longo desses 11 anos da prática do crime, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de que eles devem ser julgados em Belo Horizonte, onde foram julgados os executores. Mas, os auditores fiscais do trabalho não se deixam intimidar. Não haverão de vingar esses ataques, pois, o que foi feito até agora, já com reconhecimento social irreversível, não pode ser apagado. E muito mais há para fazer. As novas formas de exploração, a migração do trabalho escravo do campo para a cidade, os migrantes de outros países, impõem novos desafios. Os auditores estão agindo e chamam a atenção das autoridades para a necessidade de dotar a auditoria fiscal do trabalho de instrumental suficiente capaz de enfrentar e vencer a situação. Inclui-se aí a necessidade urgente à recomposição do quadro de pessoal da auditoria fiscal do trabalho. Tem hoje mais de mil cargos vagos, e isso atenta contra a segurança e a proteção do trabalhador brasileiro, e também o quadro dos servidores administrativos do MTE, altamente defasado. Também a modernização de equipamentos e procedimentos, ações políticas, jurídicas e institucionais que impeçam retrocessos e promovam avanços na punição dos escravagistas. Enfim, senhoras e senhores, para que essa e outras lutas sejam ainda mais exitosas com avanços sociais, trabalhistas e humanos, falta a decisão de fortalecer o Ministério do Trabalho e Emprego de restabelecer seu prestígio e equipará-lo a outras instituições que cresceram ao longo do tempo e são parceiras na missão de fazer valer os direitos dos trabalhadores. Lutamos muito pelo fortalecimento do MTE. Quero dizer aos auditores fiscais do trabalho, meus colegas, meus amigos, que é um orgulho tê-los como colegas e representá-los. São pessoas sensíveis, honradas, que se indignam com o sofrimento imposto e a injustiça cometida contra quem não tem como se defender. 20 anos de atuação que fizeram uma enorme diferença na vida de milhares de pessoas e que abriram os olhos de uma sociedade que hoje sabe que o trabalho escravo não é lenda. Não é lenda. Que não é normal deixar trabalhadores ao relento, sem água potável, com comida estragada, que não tem sequer uma cama decente para dormir. Isso não é luxo, isso é dignidade. assim como não é nenhum favor pagar o salário devido e garantir que todos os direitos sejam respeitados. O que eu não quero para mim e para minha família também não desejarei ao próximo. essa diretriz aparentemente simples move os justos e promove profundas mudanças. Poucos, entretanto, são os que dela fazem mais do que um pensamento ou ditado ou ensinamento bíblico. Poucos, entretanto, são os que fazem dela realidade. Os auditores fiscais do trabalho, felizmente, estão entre os que escolhem fazer a diferença na busca por um mundo melhor, porque ele é possível. Parabéns a todos os que participam e participaram de algum momento desta luta que continua e ainda tem muitos capítulos pela frente, não só no campo da ação fiscal, como em batalhas políticas e jurídicas em curso. Juntos, irmanados no objetivo comum, acreditamos firmemente que todos os desafios serão vencidos. Muito obrigada. o Ministério do Trabalho e Emprego registra e agradece a presença das seguintes autoridades. O senhor José Armando Fraga de Nisguerra, assessor do gabinete do ministro de Estado da Defesa, o senhor Valdinei Arruda, secretário de Estado do Trabalho do Mato Grosso, o senhor Silvio Brasil, coordenador nacional da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, Conatrai, e o senhor Ney Kanani, diretor de temas sociais do Ministério das Relações Exteriores. A seguir, fará uso da palavra o procurador-geral do trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello. Senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o ministro Manuel Dias, ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Gostaria de cumprimentar o doutor Mário Luiz Guerreiro, diretor do Departamento Trabalhista da Procuradoria Geral da União. Doutor Paulo Sérgio de Almeida, secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Rosa Maria Campos Jorge, presidente do SINAT, deputado Chico Lopes, mas quero também cumprimentar a cada um e a cada uma dos membros e membros do Ministério do Trabalho aqui presentes, procuradores que compõem a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e faço esse registro em nome dos coordenadores nacionais, doutor Jonas Moreno, doutor Luiz Carlos Fabio. Cada um desses procuradores sabe contar a história da participação do Ministério Público do Trabalho no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. e também carinhosamente os auditores fiscais do trabalho que estão aqui neste momento, os auditores fiscais do trabalho que também sabem contar a história do enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. E gostaria de fazer esse registro, essa homenagem na pessoa do meu amigo Mário Pedro Lorenzoni que coordenou a primeira equipe do Grupo Móvel e foi ao Mato Grosso do Sul quando estávamos eu e o meu amigo, meu compadre, amigo de todas as horas, procurador regional do trabalho do Ercilino Lopes que participou conosco desta primeira operação. em nome de Mário todos os auditores e auditoras que estão aqui e são muitos e se eu fosse citar ministro os que eu sei o nome que estão neste auditório claro, sei o nome de todos os procuradores do trabalho que estão aqui mas muitos dos auditores e auditoras que estão aqui eu também cito de nome conheço e tenho uma boa relação de amizade. Tomaria muito tempo se fosse citar todos eles todas elas são guerreiros procuradores e auditores que estão escrevendo a história desse país. Esse registro histórico é muito importante e eu faço também um agradecimento especial ao Alexandre Lira e o que ele disse aqui agora há pouco foi real. Quando ele me entregou o Mário Luerci e eu imediatamente encaminhei uma cópia para o Luerci quando o Lira me entregou lá na CIT, Paulinho, a cópia do relatório desta primeira operação eu realmente me emocionei. Me emocionei, lembrei do Mário chegando, chegando na cidade de Campo Grande toda aquela equipe Lira e indo direto à Procuradoria Regional do Trabalho onde eu exerci o cargo de procurador-chefe e Luerci era o meu vício, meu substituto, meu parceiro e recebemos aquela equipe do Grupo Móvel que chegava ao Mato Grosso do Sul para a primeira operação. Realmente me emocionei e naquele momento eu imaginei que nós não poderíamos deixar passar em branco o registro desses 20 anos de operação do Grupo Móvel. Nós podemos, ministro, apresentar alguns troféus, nós podemos apresentar algumas medalhas. Há hoje, eu tenho certeza disso, uma consciência de todos nós de que esta intervenção tem que ser articulada. que nós precisamos atuar em parceria. Cada um de nós sabe a importância das instituições, mas cada um de nós sabe que as nossas instituições, por mais importantes que sejam, e eu tenho enorme orgulho de ser membro do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho, sabemos todos, repito, que nós não vamos conseguir vencer chagas como é o trabalho escravo contemporâneo, se nós continuarmos em uma esteira de fogueira de vaidades. Já abri mão disso há algum tempo. Tenho absoluto respeito pelo trabalho que é desenvolvido em parceria. fico muito feliz de ver aqui o meu amigo José Bonifácio, Guilherme, fico muito feliz de ver o Ministério Público Federal aqui conosco comemorando neste momento, em especial a Segunda Câmara Criminal do Ministério Público Federal. Boni, que esteve conosco ano passado, em um dos momentos, ministro, que o senhor esteve também, Jonas, Fabri, mais marcantes da nossa vida na Conferência Internacional do Trabalho, quando, mais uma vez, enfrentamos uma grande pressão para participar da aprovação de dois documentos que explicitam a Convenção nº 29, o diploma Marco do Direito Internacional do Trabalho que trata do enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Fico feliz de ver aqui a representação do Conatrai, ver Judite ali, cadê a Judite? Sumiu ali, se escondeu, posso falar do Guerra também, Judite? O Guerra que está lá atrás. Construíram uma estrada, construíram um caminho neste enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo e fico feliz de ver que o poder público continua se articulando. O Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a Polícia Federal, que está aqui, sem a Polícia Federal, jamais poderíamos realizar tantas atividades como foram realizadas nesses 20 anos. Vejo também parceiros da Sociedade Civil Organizada, Comissão Pastoral da Terra, eu vi o Xavier passando ali atrás rapidamente, não consigo identificá-lo agora, mas eu sei que o Xavier está aí, está ali fora ali. A Organização Internacional do Trabalho, vejo o Machado aqui, vejo o Leonardo lá atrás, da Repórter Brasil, e nós vamos aumentando esse número de parceiros. Certamente, cometi o erro de deixar de citar aqui alguma instituição relevante, importante, e que participa junto com todos nós neste enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Secretaria de Direitos Humanos, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, está à frente do CONATRAE. Mas é o momento de celebrar, vejo Mariela ali com aquele sorriso de sempre, lembro de Mariela, desde a época em que estávamos escrevendo o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, lá na OIT, cadê o Machado? Lá na OIT, com uma participação enorme de procuradores, auditores, da pastoral, de entidades da sociedade civil organizada, do Ministério Público Federal, enfim, todos que estão abraçados nesta causa importante que é o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Mas nós estamos falando de celebração. Paulo falou agora há pouco de preocupação. Nós precisamos celebrar, porque essa é uma jornada que temos que ter orgulho, um caminho que caminhamos, um caminho que construímos ao caminhar. E vamos continuar caminhando. Mais obstáculos estão surgindo, mais e mais obstáculos estão surgindo. Paulinho disse aqui, solicitou a intervenção do deputado para que o Congresso Nacional não nos falte neste momento. São várias tentativas, são várias tentativas de impedir a erradicação do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Mas nós não vamos deixar de enfrentar esses obstáculos. E eu tenho certeza que nós vamos continuar superando esses obstáculos. quem atua no Ministério Público, quem atua no Ministério do Trabalho e Emprego, quem atua na Polícia Federal, sabe, sabe que os obstáculos vão surgir, vão continuar surgindo, mas eles serão enfrentados e serão superados. Ontem, falando aos procuradores que atuam na Conaete, fiz questão de dividir a minha angústia. foram muitos trabalhadores libertados, como foi apresentado aqui por Paulo, citado por Rosa, apresentado por Alexandre, mas muitos trabalhadores ainda precisam da nossa intervenção. E muitos trabalhadores, ministro Manuel Dias, quem posso chamar de amigo, admiração, nome pelo senhor, respeito, muitos trabalhadores ainda precisam da nossa intervenção. e se nós construímos uma trajetória e construímos mesmo, se nós escrevemos dois planos nacionais e executamos esses planos nacionais, quase que 100% deles, nós ainda falhamos. E o poder público tem uma enorme responsabilidade nessa falha. nós ainda não conseguimos projetos de qualificação de mão de obra, projetos de educação do trabalhador, projetos de distribuição de renda para que o trabalhador não seja mais envolvido no trabalho escravo contemporâneo. Este é, talvez, o nosso desafio. vamos continuar com as operações, óbvio que vamos, vamos continuar com os nossos inquéritos civis, vamos continuar com as nossas ações civis públicas, nós vamos continuar com as fiscalizações, nós vamos continuar com esse aparato repressivo que leva o Brasil a ser citado, leva o Brasil a ser observado e repetidamente festejado como um país que tem boas práticas, como um país que avança, como um país que já exporta seus métodos de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo para muitos outros países onde essa chaga, infelizmente, ainda é maior do que o que acontece no Brasil. Mas nós precisamos, nós precisamos buscar uma forma que o trabalhador não seja envolvido. Esse, repito, é o nosso desafio. Nós precisamos centrar esforços, ministro, em projetos de qualificação de mão de obra, em projetos de educação aos trabalhadores, em projetos de distribuição de renda, de geração de renda, de distribuição de riqueza. Porque os trabalhadores, se não tiverem alternativas, continuarão envolvidos. E é isso, efetivamente, que leva o trabalhador a essa linha de exploração. Se o trabalhador não tiver alternativa, se o trabalhador não tiver uma condição de resistir esse trabalhador que quer sobreviver, quer se sustentar, quer sustentar sua família e quer, vejam, pagar uma dívida que é irreal, que é mentirosa, mas que ele acaba acreditando que é verdadeira, em defesa da sua honra, esse trabalhador precisa de nós. E esse trabalhador, em dois momentos, se for necessário, será resgatado se já estiver envolvido. Mas seria muito importante que nós dessemos a esse trabalhador uma verdadeira alternativa para que não seja envolvido em um canto de sereia. Nós vamos continuar trabalhando de forma articulada. O Ministério Público do Trabalho não abre mão. Em todos os momentos, em todos os momentos, nós reafirmamos essa condição. Os auditores fiscais do trabalho são os nossos parceiros preferenciais. Claro, muita coisa nos une, muita coisa nos aproxima, algumas coisas nos afastam, e isso é absolutamente natural. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós amamos as nossas instituições, nós acreditamos que as nossas instituições são importantes. Você estava escondida aí, não é, Sueco? Agora que eu estou vendo você, pequenininha, escondida. Mas nós sabemos que essas instituições precisam continuar avançando, que essas instituições precisam continuar cumprindo com as suas atribuições. O Ministério Público do Trabalho continuará firme como sentinela avançada no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Estaremos juntos com todos os parceiros que estão aqui hoje, mas estaremos juntos sempre com os auditores fiscais do trabalho. Os meus respeitos, a minha admiração a todos que estão aqui neste momento e o meu enorme agradecimento ao Ministério do Trabalho e Emprego e faço isso, ministro, se o senhor me permite, nas pessoas de Paulo Sérgio e Alexandre Lira, porque trouxeram grandes amigos aqui, vejo o PC lá no fundo, Serginho, Bené, Valdeires, Raquel, Cláudia Márcia, tantos amigos e amigas que estão aqui neste momento, Marinalva, enfim, com os quais já estivemos em vários rincões desse país, trabalhando para erradicar o trabalho escravo contemporâneo. Beijo, Mário Lorenzoni, beijo em todos, beijo, Jonas, Fabri, Mariela, beijo em todos. Muito obrigado por permitir que nós participemos de um momento tão bacana, tão emocionante, tão significativo como esse. Beijo no coração de todos, muito obrigado pela atenção e nós vamos em frente. Neste momento, senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o senhor ministro de Estado do Trabalho e Emprego, senhor Manuel Dias. Quero dar um bom dia a todas e bom dia a todos. Está dormindo ainda, não é? Bom dia. Bom dia. Eu queria iniciar, então, minha fala saudando aqui o nosso procurador-geral do trabalho do nosso Luiz Antônio Camargo, parceiro do Ministério do Trabalho, de todas essas ações, especialmente no que se diz respeito ao combate análogo ao trabalho escravo. Queria saudar aqui o Mário Luiz Guerreiro, que é diretor do Departamento Trabalhista da Procuradoria-Geral da União, que está representando aqui a Advocacia-Geral da União. Eu queria saudar a Rosa Maria, presidenta do Sindicato dos Auditores Fiscais, e saudar também aqui o deputado Chico Lopes, representando a Câmara Federal, e saudar o nosso diretor, Paulo Sérgio da CIT. Queria saudar todos os nossos secretários do Ministério do Trabalho e Emprego, saudar todas as entidades que prestigiam este ato e também são parceiras na ação concreta no desenvolvimento do trabalho empreendido no combate ao trabalho escravo. queria saudar a todos os servidores do Ministério do Trabalho, especialmente aqueles que atuam nessa área, aos senhores auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, a todos quantos com a sua presença demonstram o apoio, a vontade de contribuir para essa grande luta desenvolvida pelo governo, em especial pelo Ministério Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Advocacia Geral de Amor, enfim, todas essas entidades que, em parceria, dedicam seus esforços para a construção deste projeto. como disse aqui o Camargo, é uma ação que se desenvolve no Brasil e talvez não fosse mais necessário que houvesse o combate à escravidão, porque em 1888 nós abolimos a escravatura, mas essa escravidão que hoje se processa no Brasil ainda é mais nociva, é mais degradante, porque não se trata mais de propriedade pessoal do ser humano, mas de uma ação efetiva que submete à pessoa humana a humilhação, a degradação, a condição de inferioridade, degradando as suas vidas. O Ministério do Trabalho sente-se honrado em poder comandar esse processo e contar com tão eficientes e tão bons parceiros na execução dessa tarefa, que é uma luta permanente. Nós temos um modelo econômico que privilegia o grande capital, então é uma luta permanente e constante até que não se faça, até que a gente consiga construir um modelo que seja justo, igual, democrático e socialista. Nesse meio tempo nós temos que enfrentar todo tipo de força e de resistência e reação. Mas os avanços obtidos por esta ação estão demonstrados pelos números que hoje são colocados aqui. Quase 50 mil trabalhadores foram resgatados. Esses trabalhadores foram resgatados e precisam a eles ser oferecido condições de não voltarem a serem trabalhadores escravos. E só uma única maneira de você evitar que se repita esse ato vergonhoso para a sociedade brasileira, que é dar a eles condições de educação, de conhecimento, de acesso à qualificação profissional, de acesso a condições de não precisar mais se humilhar, se submeter à vontade dos poderosos, daqueles que não têm consciência social e política. eu queria dizer que isso, para isso acontecer, nós temos que ter ferramentas, nós temos que ter ações concretas e queria dizer aqui que há uma decisão do Ministério do Planejamento junto com o Ministério do Trabalho e Emprego da realização de concursos para auditores fiscais agora em seguida. Não se faz ação e não se faz ações aqui no Ministério do Trabalho sem essa ferramenta fundamental que é o Auditor Fiscal. Porque ele é que, na prática, executa a lei, na prática, faz cumprir a lei e, na prática, faz com que as ações que são tarefas nossas de realizar, não só na arrecadação, mas no combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, enfim, todas aquelas ações que nós temos que prioridade, como no caso agora que estão fazendo, o combate à informalidade, que é tão grave quanto ao trabalho escravo. porque nega aos trabalhadores direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos que são inalienáveis ao exercício das funções que eles exercem. Então, esses 20 anos de ação do Grupo Móvel, que, pelo Brasil afora, junto com os nossos parceiros, realizaram essas ações, aqui as nossas homenagens, os nossos cumprimentos, e que os resultados sirvam como um estímulo a que a gente se dedique cada vez mais a essa ação, para que nós possamos resgatar a dignidade, devolver a autoestima a tantos brasileiros que ainda estão excluídos. O Brasil foi, certamente, no passado, e ainda é, um dos países do mundo com maior separação social. Embora tenhamos crescido, tenhamos avantagens, avantajado nesses últimos anos, na criação de emprego, na qualificação, na recuperação da dignidade e com a inclusão social, muita gente ainda precisa ser resgatada. Resgatado, que estão aí excluídos, porque não têm tido direito. E foi negado, historicamente, por uma elite egoísta, de que, governando o país, pensaram apenas em si, e não na maioria absoluta. da paz brasileira. Portanto, eu me sinto com muita honra em poder participar deste ato. A inauguração da placa que vai ser feita agora, ela sirva, não para homenagear apenas aqueles que trabalharam nessa ação, mas para lembrar. Para lembrar. Para que é necessário manter a alerta, manter constantemente a perseverança, a decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar que o julgamento da chacina de Unaí seja realizado em Belo Horizonte. É um avanço, porque haverá, certamente, justiça. E aqueles que fizeram a chacina, e aqueles que mandaram fazer a chacina, certamente vão receber a punição legal. Foi uma decisão corajosa do Supremo, retirando de Unaí a decisão, o julgamento dos acusados, porque nós sabíamos de antemão que não seria feito justiça em Unaí. Então, são essas ações, esses avanços que determinam e que nos encorajam a dizer que vale a pena lutar e vamos lutar a fim de que a gente continue avançando. Lutar contra a mudança do Código Penal, o artigo 158 que querem subtrair como se resolvesse o problema. Acaba com o artigo, então não tem mais trabalho escravo, degradante, e acabou o trabalho escravo. O que nós temos que avançar, melhorar a lei, criar leis que construam ações concretas a fim de que o combate se efetive cada vez mais e cada vez melhor. Então, nós queremos aqui dizer a todos vocês, ao Camargo, que tem sido, através do Ministério do Trabalho, parceiro decisivo nessa ação. Tem sido um parceiro que tem junto desenvolvido ações que tornaram possível a gente avançar nessa questão. Quanto à decisão do Supremo, que concedeu uma liminar, suspendendo a publicação da lista negra, o Ministério já cumpriu com a sua tarefa. Tomamos iniciativas, a Advocacia-Geral da União encaminhará ao Supremo o pedido de revogação da medida. Nós tomamos a iniciativa de baixar uma portaria, que foi junto com a presidenta do sindicato, junto com o secretário da CITI, junto com o advogado-geral da União. Juntos nós estivemos, junto ao presidente do Supremo, e aguardamos para os próximos dias a revogação da medida, a fim de que se restabeleça a publicação da lista. que nada mais é do que tornar público, fazer a transparência, é lei, a transparência no Brasil hoje, de ações e decisões tomadas dentro da lei em obediência ao direito de ampla defesa, direito do contraditório, para que não se pare qualquer dúvida de que as nossas ações, de que a ação do grupo móvel, que as ações e das decisões da secretaria da CIT possam estar evadas de erros ou de falhas. Então, essas questões nós vamos avançar, creio, e restabelecer que é justo, que deva-se fazer, porque ela vem de acordo com o que a lei determina. Então, vamos em frente, vamos à luta, vamos somar. As entidades são fundamentais da sociedade civil. Elas são aquelas que mais têm colaborado no sentido da denúncia, no sentido de trazer para o Ministério do Trabalho aonde ocorre o trabalho escravo, porque o Brasil é muito grande, a Pastoral da Terra foi principal aliada das denúncias que foram trazidas para esse Ministério, de locais aonde o trabalho escravo era praticado. Então, essa soma da sociedade civil, do governo, das entidades, do governo que tenham tarefas nesse sentido. É fundamental ampliá-la, aumentá-la cada vez mais, porque essa soma vai dar resultados e nós esperamos que avance cada vez mais. E, para terminar, repetir aquilo que o Camargo disse, nas reuniões que temos participado internacionalmente, em todas elas, há uma, 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 um elogio permanente ao Brasil. O Brasil tem hoje uma das mais importantes ações no combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo. É um reconhecimento de todos os países que constituem, por exemplo, a OIT. E, para isso, continuar, para esses elogios continuarem, é necessário que a gente aperfeiçoe cada vez mais, haja mais, com mais energia, com mais determinação, porque estaremos cumprindo com o nosso dever, no mínimo, de solidariedade com aqueles que têm que se resgatar a sua própria autoestima, dando a eles oportunidade de se transformarem em cidadãos brasileiros com dignidade. Então, muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade. Neste momento, senhoras e senhores, convidamos o ministro Manuel Dias para que conduza as autoridades presentes até o saguão de entrada do Ministério do Trabalho e Emprego, onde será descerrada a placa que marca a história dos 20 anos do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil. Em seguida, retornaremos ao auditório para darmos continuidade ao evento com a realização do primeiro painel da manhã com mediação da senhora Rosa Campos, Auditora Fiscal do Trabalho, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Segura aí o povo aí. Essa foi a apresentação do balanço das atividades do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e também das homenagens ao Grupo Móvel que atua no combate ao trabalho análogo ao de escravo. O grupo completa 20 anos de atuação neste mês e já resgatou mais de 49 mil trabalhadores que eram mantidos em atividades que remetem ao conceito do chamado Trabalho Escravo Moderno. O maior número de fiscalizações foi feito, por exemplo, na pecuária e na construção civil. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, é preciso evitar que os trabalhadores resgatados da condição degradante retornem ao trabalho escravo. Ele disse ainda que o auditor fiscal é a ferramenta essencial para a realização do trabalho de combate às irregularidades e ilegalidades. O trabalho em condições análogas às de escravo ainda é no Brasil uma realidade. A abolição da forma tradicional de trabalho escravo ocorreu em 13 de maio de 1888. Porém, essa categoria sobreviveu sob novos formatos. Neste momento, como você pode ver aí, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, está em outro local da apresentação desses dados sobre o trabalho análogo ao de escravo. Ele e outros integrantes da mesa seguiram para esse local onde será descerrada uma placa em homenagem aos integrantes da primeira operação do Grupo Móvel. A primeira operação do Grupo Móvel, realizada de 15 a 19 de maio de 1995 e os chefes à época da divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo também receberão essa homenagem. Os primeiros auditores fiscais do trabalho, coordenadores do grupo que foram constituídos em julho de 1997. Os motoristas que participaram das operações de trabalho escravo também serão homenageados. Portanto, aí você acompanhou o encerramento dessa placa em homenagem ao Grupo Móvel. Ele é integrado por auditores fiscais do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, delegados e agentes da Polícia Federal, policiais rodoviários federais, também por membros da Procuradoria-Geral da República e defensores públicos da União. Estamos ao vivo com imagens do Ministério do Trabalho e Emprego. Você acabou de acompanhar o encerramento da placa em homenagem à primeira operação do Grupo Móvel realizada de 15 a 19 de maio de 1995. Homenagem também aos chefes da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo. Também estão na placa são homenageados os primeiros auditores fiscais do trabalho, coordenadores do grupo e os motoristas que participaram das operações de combate ao trabalho escravo. O grupo móvel é integrado por auditores fiscais do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, delegados e agentes da Polícia Federal, policiais rodoviários federais, membros da Procuradoria-Geral da República e defensores públicos da União. Aí o ministro do Trabalho, Manuel Dias, acabou de descerrar essa placa em homenagem ao grupo móvel. O trabalho em condições análogas às de escravo ainda é no Brasil uma realidade. a despeito da abolição da forma tradicional de trabalho que ocorreu em maio, 13 de maio de 1888, essa categoria sobreviveu sob novos formatos onde o trabalhador não é mais uma coisa ou um objeto do direito de propriedade de outra pessoa. Por isso, talvez o trabalho escravo contemporâneo seja ainda mais alvitante à dignidade humana. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva com o ministro Manuel Dias. Não estou ainda falando. Eu estou aguardando a inspiração. a solicitação foram 700, mas ainda estamos discutindo o número. A decisão de fazer, está tomada. Discutimos agora o quantitativo. Já a data a previsão? Esse ano agora, em seguida. Faz mês? Eu não sei agora de precisar porque tem um caminho, tem uma burocracia a ser cumprida, prazo a ser em... Mas é no prazo mais rápido possível. Ministro, a gente viu aí que tem um grande número de fiscalizações. Tem algum programa, alguma política para acolher essas pessoas que são encontradas em situação análoga ao trabalho escravo? O que acontece? Elas recebem algum benefício? Elas são encaminhadas para o mercado de trabalho? As pessoas resgatadas do trabalho escravo, cabe ao Ministério oferecer a ele cursos de qualificação profissional, o benefício do seguro-desemprego, e o esforço nosso é de propor políticas afirmativas. Porque se você não criar condições para que ele mude de situação, dando a ele acesso ao conhecimento, à educação, à qualificação profissional, ele continua sendo uma presa fácil para a repetição deste ato odiondo. Ministro, aqui há a como é que está a situação da lista negra e das empresas? A lista negra... Continua proibida e faz diferença essa divulgação? Faz a diferença. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi emitida no final do ano passado, em que concedeu uma liminar suspendendo a publicação da lista negra. Nós já tomamos todas as medidas necessárias. Já estivemos em reunião com o próprio Judiciário e esperamos que, num prazo não muito longo, nós possamos restabelecer a publicação da lista negra que está dentro do que hoje a legislação brasileira prescreve, que é a transparência total. Nesses 20 anos, o combate ao trabalho escravo avançou? Avançou muito. O Brasil tem uma das melhores, não só a legislação no que diz respeito a esta ação, mas uma ação concreta executada pelos nossos auditores do trabalho, com a parceria do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Advocacia Geral da União e tivemos aí mais em torno de 50 mil trabalhadores resgatados. É considerada a nossa legislação pelo mundo inteiro como uma das mais avançadas e a realização dos atos também tem tido a repercussão e o reconhecimento da própria UIT como vanguardeira. E apesar de tudo isso, ministro, de tirar alguns direitos, vocês vão combater de que forma isso? A nossa maneira de enfrentar é procurar convencer de que não adianta mudar a lei, alterar a lei se as ações continuam sendo as mesmas. O que nós temos que mudar é a cultura, a consciência, assumir a responsabilidade de um país que é hoje a sexta economia do mundo. Nós somos o terceiro que faz acesso à internet e tantas outras vantagens que o Brasil está hoje mostrando e manter ainda uma escravidão pior do que aquela que em 1888 foi abolida pela Princesa Isabel, que é mais degradante ainda do que a escravatura. Mas, ministro, o partido do senhor não deu apoio para o MP665 ou apoiando a justiça do Estado. O senhor acha que isso está gravando a sua posição de pedir a melhor de fato? Não, até não modifica, foi uma decisão da nossa bancada que é um compromisso programático do nosso partido. Segundo, a nossa presença, o nosso apoio à presidenta Dilma independe de estar em governo ou fora do governo. Nós temos uma posição clara, ideológica e política favorável a todas as ações desenvolvidas por esses últimos dois governos no campo trabalhista, no campo social, no campo de resgate de milhões e milhões de brasileiros, de inclusão social de 53 milhões de brasileiros. Então, nós temos uma posição que é histórica do nosso partido. O Brasil teve três hiatos de governos populares no Brasil. Foi o governo do presidente Vargas, o governo do presidente João Goulart e esse governo. Então, nós vivemos todos esses momentos importantes da vida nacional num momento em que uma direita tenta desestabilizar o governo para repetir aquilo que já fizeram contra Vargas e contra Jango. Nós, de qualquer situação, ou no governo ou fora do governo, nós estamos solidários com a presidenta Dilma na luta para avançar cada vez mais. Mas em relação a essas medidas que mexem o seu serviço e o seu serviço especialmente é um paulso por exemplo do MP66 e do 166? Elas estão agora sendo discutidas no Congresso, nós fizemos a nossa parte, discutimos com a Centrae, discutimos com as bancadas de todos os partidos, cabe agora ao Congresso na sua autonomia de tomar a decisão de entender melhor para o Brasil. Obrigada, ministro. Essa foi uma entrevista concedida pelo ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Ele falou com a imprensa após a apresentação do balanço das atividades do Grupo Especial de Fiscalização Móvel que atua no combate ao trabalho análogo ao de escravo. O grupo do Ministério do Trabalho e Emprego completa 20 anos de atuação neste mês e já resgatou mais de 49 mil trabalhadores que eram mantidos em atividades que remetem ao conceito do chamado trabalho escravo moderno. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.